Ei cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este insano canal Hoje sem a presença do Perucas Mais um lugar, é a peruquete Peruquete, manda um oi pra todo mundo aí Só isso? A peruquete tá com um pouco de vergonha Galera, hoje fiquem aí Porque vocês vão aprender a fazer um delicioso Roscove É receita russa Que trouxemos da onde? Da Rússia Da Rússia Não, trouxemos do Paraguai Ah tá Roda, roda a vinheta E já voltamos, roda? Vai? É isso Voltemos Bom, hoje conforme eu tinha dito O Perucas não se faz presente O que aconteceu com ele, peruquete? Ele foi viajar Ele foi viajar, mas fala em alto Ele foi viajar Ele foi viajar Ele foi viajar Ele foi viajar O que é isso? O que é isso? Barulheira Ele foi fechar o contrato O que é isso? As coisas estão se abrindo As coisas estão se abrindo, fechando Quem está vendo quem? Capaz Pessoal Quem acaba de entrar Aos estúdios Olha quem está aqui Ele O Corvo Coro, corvo, corvo Está sendo uma bruxa Não é corvo Isso é um corvo ou uma bombinha? Uma honra Não, uma cor corvo Corvo, miré Quanto tempo? Não ter look? O que é isso? Eu estava jogando beijo Ah, eu tenho um beijo para os telespectadores Parece que eu estou usando aquelas máscaras antigais Corvo, miré Hoje Nós iremos fazer um delicioso roscove Que é a receita do Paraguai Ah, não Do Paraguai Ué, mas era uma Eu achei que você ia fazer pipoca É verdade Você quer que eu faça pipoca? Doce ou salgada? Doce Eu gosto de salgada Mas não é arroz Roscove Então, para o que? Roscove Receita do Paraguai Arroz o que? Roscove Saúde A gente já espirra Antes de a gente começar essa receita Você que não é inscrito no canal O que tem que fazer, Corvo, miré? Tem que se inscrever no canal agora E senta o dedo O que tem que fazer, peruquete? Vai Dá like Dá like também Se inscreve Comenta Comenta Seriamente E esse negócio todo aí Perusão Eu tenho uma novidade Hum Tenho duas novidades Quais são as novidades? Três novidades Duas? Uma, duas ou três? Quatro novidades Então diga, meu jovem Esqueci de três Mas vou falar uma Diga As camisas Por apenas Duzentos e vinte e nove e noventa E saia aí mostrando o zum Do zum Brincadeira Por quarenta e nove e noventa Nós vamos fazer Essas daqui Que é a nossa primeira Por Por quanto Corvo, miré? Um real Mas vamos fazer essa por Trinta e nove e noventa Mais o frete Fora o frete, né? Mais o frete O que é o frete? Frete é aquilo que... Sei lá O que é o frete? Ah, sei lá Um bagulho que entrega Com o Brasil Um bagulho que entrega Com o Brasil Um bagulho que entrega Com o Brasil Aí, como eu vou lidar Com comida Então hoje Eu vou ter que tirar La chapeleita E colocar La toquicha Pra não derrubar Achei que era safó Parece um dedão Um dedão? Parece um dedão Sem unha Na verdade Acho que apareceu Desodorante Romão Que é que eu passo A minha danuninha E você Debaixo também Do meu auxílio Galera Eu vou preparar Então O nosso delicioso Broskov Que é a receita Russa de hoje E Bora pra receita O que você vai precisar? Panelas Muitas panelas Panelas e mais panelas Isso Por que você está Parando? Isso Eu estou Querendo comer Vocês vão Focar Vamos colocar Ouro Embaixo Para ver O que sai Parra bom Fica vontade De tacar No cara Ele é Os cílios dele Não sei A dona Peruquete Acabou de passar Lá Olhando Indignada Eu vou fazer A receita Vocês fiquem prosinhando Com o público Enquanto eu passo A receita Peruquete Você sabia que tem um amigo Você sabia que tem um amigo Que ele não pode ver um Broskov Por que? Ele é cego Silas Silas o que? Silas Vou pegar no prato Gostei Gostei O que eu ia falar pra vocês Galera Primeiramente A Rosita Primeiramente Olha Eu acho que o Peruzão não anda bem Bosta nenhuma na cozinha Galera Esse arroz É arroz Calma Vocês tem que cozinhar arroz Nós já deixamos pronto Pra não demorar muito o vídeo Exatamente Exatamente A gente tem até deixado Esse arroz pro cachorro Pra ele Ele resolveu fazer o vídeo Vai aqui com vocês O que você quer que eu fale Peruzão Sei lá Ele só tá mexendo Não Não é meus braços São minhas patinhas As asas As asas Minhas patinhas Fridilheira Fridilheira Sabe que eu gostei Dessa camisa Hein Peruzão Gostou Gostei demais Essa camisa Por R$39,90 Você também pode levar A camisa Ou por R$500 Se você quiser Fazer um Pix de R$500 Tá valendo Tá valendo também Tá vendo Ó Vou precisar Nisso daqui Que eu não sei O nome disso daqui Isso é uma Espumadeira Espumadeira ou espátula Espumadeira Espumadeira Madeira Mas é de clássicos Espumadeira Espumadeira Você ficou como um zanfão Dessa banqueta Por que você reparou? É Eu precisava Do óleo O que você tinha Escolhendo porrava Do corpo Do corpo É que eu acho interessante As penúdias Do corpo Eita Nossa Vai até o corpo A sal A sal A sal A sal A sal está do seu lado A sal está aqui Vamos lá A sal Quem vai comer isso? Quem vai comer isso? Não, sério Quem vai comer isso? Eu não estou do fogo Eu só como pipoca Pelo que é que vai comer O rosto clove O rosto clove Mistura de corpo Porco-aranha Misturado com Mágico Mágico Gostei Isso mesmo O que é? Isso é mágico A minha você parece o Mr. E Não pode falar Não pode falar Você parece o Mr. P Mr. P Mr. P Nossa Só parece o meu rico O meu rico branco Queimou tudo aqui, rapaz Pessoal Essa bica não precisava fazer Queimou tudo aqui, pessoal Que era só ver fazer Eu acho que virou um belete Peraí Peraí Tu não pode espalhar O meu quer Atenção O delicioso O nosso cobre Mas você não gosta O passo a passo Verdade O passo a passo Aqui, ó O passo a passo Passo a passo Isso Assim pra frente Assim pra trás Então, pessoal Vocês coloquem O seu arroz Na frigideira Já cheirou Já cheirou Cheirou Tá cheirando comida Nossa, pai Nem arroz com o ovo, pai Ô, mas eu não posso falar Ah É o roscode É o roscode É o roscode Pronto Você fez muito isso Quando você morava no exterior, P Sim Quantas vezes por dia? Pelo menos três vezes por dia eu comia roscode Eita, você é aguloso mesmo Na França Na França? É Porra, roscode na França Fala nisso, você quer ir pra Paris comigo ou perpete? Ih Quer ir? Quer ir pra Paris? Não, quer ir? Quer ir ou não quer? Vamos pra Paris? Paris vai Paris vai Paris gore e souza Ali no No sítio seu encadré Paris gore Paris gore Galera aí, ó Aquele abraço Aquele beijão E esse é o roscode Que não sai nunca O roscode está pronto Galera, olha aqui Vamos chegar pertinho Olha só Olha É sério? Roscode É sério? É sério? Roscode é isso? Sim, cara Você não fez pipoca pra mim pra fazer arroz com ovo? Sim Roscode Arroz com ovo pode comer Não quero, vai embora Mentira, voltei Voltei Ele caiu, galera Ele despegou O roscode é isso que você está Fui vontade de jogar um ovo na tua moça A moça com o ovo Por isso se chama roscode Receita jeruína Dela mama E é isso E é isso Acabou E é isso Você parece que esses caras que ficam fazendo Nímica no centro Acabou? Acabou? Acabou Se formos Vamos lá 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 Deixa o ovo 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 Ovo